Oi gente, tudo bem com vocês amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje eu tô nesse mapa aqui do Roblox pra ensinar vocês a pegar um boné que o Roblox está dando. Eu não sei se é o item de aniversário de 15 anos, mas enfim gente, eu vou pegar o boné. Eu tô aqui com o Biel, oi. Fala oi Biel. Oiê. O Biel vai pegar aqui comigo, você já entrou no mapa? Sim. Não tô te vendo, mas tudo bem. Gente, tem uns emotizinhos aqui ó, pra você dançar, fazer uma gracinha, mas eu acho que é só aqui no mapa. Primeiro lugar de tudo, onde você vem? Você vem aqui pra tirar uma foto, você clica nesse negocinho pra tirar uma foto. Tirou a foto, beleza. Legal, tá mandando tirar um print. Aí você fecha, aí você vai aqui do lado. Gente, o mapa é bem lagadinho, tá? Tenta colocar os gráficos no mínimo pra vocês não lagarem como eu estou lagando. Você vem aqui, vai clicar nesse pincelzinho. A missão é aqui, é escolher qualquer uma das figuras. Vai escolher duas figuras, tá vendo ali em cima? Adicione duas figuras pra fazer a sua arte. Você coloca em Apli, que é Aplicar, né? Aí você coloca e aplica as suas duas figuras. E tá, beleza. Aí você vai até a sala de jogos. Você tem que visitar essa sala de jogos aqui que está do lado, ó. Então você vai entrar aqui no número 970, que é a sala de jogos. E aí vai aparecer essa mensagem branca. E já vai aparecer aqui do lado a sua badge também. Não vai aparecer agora, gente, porque eu já peguei o chapéu. Mas vai aparecer uma badge pra você assim. Aqui no canto inferior direito da sua tela. Mas pra aparecer tem que clicar naquela bolinha azul ali em cima. E vai aparecer todas as missões que você fez. Apareceu a badge, você já pode sair. Porque o boné já está no seu inventário. Tá bom, gente? É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fica ligado aqui no canal, gente, que vai ter muitos, muitos itens grátis. Pra você que gosta de itens grátis igual eu, você não imagina quantos itens vai vir nesse mês de setembro. A gente vai bater o recorde de itens grátis. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.